Vambora, hoje a gente vai de F-150 Raptor. Vai, fica na neve. Ó, não anda. Vambora, são três voltas. Já foi, dentro lá embaixo, curva. Já foi mais um, já foi mais um. Ela anda demais. Vixe, agora é terra. Agora ela tá em casa. Vixe, levei. Vamos buscar. Essas caminhonetas tem que andar em terra, galera. Terra. De onde ela rende. Qual é a velocidade? 150. 160. Nossa, boa terra. Agora sim. Boa. Boa. Já foi. Olha o rimpinho aqui, ó. Uhuhuhu. Na terra, lá vai que vai. Ó. Terceiro já. Boa. 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 Cheguei, ai curva Bora Curva, freio, freio Socorro Dentro lá embaixo Vamos Vamos Cheguei, cheguei Vamos lá Boa terra Boa 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 Bora Vamos Vamos que dá Vai Da pra fora mesmo Meu garoto, bora Eita Vamos que vai pra última volta Nossa, freio Nossa, ele tá atrás, ele tá no meu vácuo, olha aqui Vai pra última volta Última volta Vamos embora Agora tem que ir pra cima Pô, essa Mercedes tá difícil Tá difícil até encostar Cheguei Cheguei, gente Tô junto Tô junto Tô junto Fregou! Bojo! Vai tio, abre! Vamos! Vai que vai acabar! Fregou, freou, freou Ai, vai, 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 vai Vamos! Ai, perdi a boca! Vai, vai, vai! Vamos! Vai que dá! Tá acabando! Vai! Vai! Meu Deus, meu Deus! Segundo! Galera, corrida muito difícil, mas muito legal Galera, espero que vocês tenham gostado da corrida Se puder, se inscreva no canal Porque todo dia eu estou colocando duas Great Forza Horizon 5 da Xbox Série X Falou, leu!